Ainda falando sobre a economia, o Ibovespa registrou a quinta queda consecutiva nesta terça-feira. Samidana. Nesta terça-feira, o Ibovespa fechou em queda de 0,78% aos 116.464 pontos. Foi a quinta queda seguida do principal índice da Bolsa. Já o dólar comercial teve uma queda forte no dia, menos 3,3%, e fechou o dia sendo negociado por R$ 5,32. Na segunda, a Bolsa não funcionou devido ao aniversário da cidade de São Paulo. Já ontem, terça-feira, o pregão foi de muita volatilidade. A Bolsa, inclusive, chegou a subir 1,5%, depois reverteu e fechou no negativo. Um dos fatores que mexeu com os negócios foi o anúncio de que a Petrobras está reajustando o preço do diesel. O aumento de 4,4% para as refinarias foi divulgado ontem, terça-feira, e foi o primeiro em quase um mês, enquanto a gasolina vinha subindo com mais frequência. E sobre isso, tem um detalhe aí para quem está assistindo pela Panflix na tela. No momento, entre meio-dia e uma da tarde, ocorre a divulgação. Então, reparem como a ação dá um salto. Com medidas como o imposto de importação zerado para pneus e caminhões, e até a inclusão dos caminhoneiros entre os grupos com prioridade na vacinação contra a Covid, surgiu no mercado a percepção de que o governo estaria segurando os aumentos do diesel por temer uma greve. Por isso, a disparada das cotações com o aumento anunciado, visto como um sinal de independência da Petrobras das interferências políticas. Isso ajudou a Bolsa, assim como ajudaram as declarações do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, em um evento do mercado em defesa do teto de gastos e a promessa de mais privatizações em 2021. Só que seguem as preocupações com o avanço da pandemia e também com o aumento dos bancos, um setor que corresponde a 20% do Ibovespa. E se cai forte, como aconteceu ontem, pesa no desempenho da Bolsa como um todo. Mas a grande influência de ontem veio do pedido de demissão do presidente da Eletrobras, o Wilson Ferreira Jr. A saída que aconteceu na segunda-feira, o mercado estava fechado, foi vista como um abalo no programa de privatizações do governo e levou a uma queda de 9% das ações na empresa. E foi assim, abrindo uma semana mais curta, que terá apenas quatro pregões que o Ibovespa fechou em queda.